E um incêndio também atingiu dois pátios com cerca de 200 veículos nessa tarde em Betim, na região metropolitana de BH. Um deles pertence à Polícia Rodoviária Federal e o outro ao DETRAN de Minas Gerais. As primeiras imagens foram feitas por motoristas que passavam pela BR-381. Segundo o corpo de bombeiros, as chamas começaram nessa mata, ao lado do pátio da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, o fogo atingiu veículos que foram apreendidos e seriam leiloados. Foram pelo menos 30 veículos destruídos. Iniciamos o combate lá nos fundos, colocamos vários lances de mangueira e fomos combatendo próximo aos carros que tinham potencial de passar o fogo para os outros veículos que ainda não eram atingidos. A gente focou nesse, conseguimos êxito nessa ação. Aí a gente neutralizou que o fogo se espalhasse. Já são quase duas horas de trabalho por parte dos profissionais da Arteres, Fernão Dias, que estão aqui para controlar as chamas. O incêndio está praticamente controlado. Nesse momento, os profissionais trabalham para resfriar alguns veículos que ficaram totalmente destruídos aqui na BR-381, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ao lado do pátio da PRF, também em Betim, as chamas atingiram um pátio de veículos apreendidos pela Polícia Civil. Mais de 150 carros ficaram queimados. Além de poluir o meio ambiente, o incêndio destrói matas nativas e animais. Corrença atrás da outra, a gente sai de uma e já vai para a outra. A situação está bem crítica. Aproveitar a situação e pedir a população para ter cautela, não causar incêndios. Pode causar danos materiais, igual causou aqui, e também danos humanos. Muito triste toda essa situação.